Jacuip Notícia, quero iniciar minhas palavras aqui, como a vereadora Flávia falou no estante, a respeito da fonte da rua. Fui vereador há oito anos atrás, levei quatro anos aqui pedindo a reforma daquela fonte. Fiz até aniversário de bulo e nada foi feito. Depois, mais quatro anos, vi o vereador Moisés aqui cobrar também da fonte da rua. Vereador Moisés de Irete. Voltei a esta casa novamente, já fiz a indicação e o apoio de todos os vereadores desta casa foi aprovado aqui por unanimidade. Então, veja bem, já fiz ofício ao secretário de obras também. Que faça, corra atrás de fazer uma reforma antes que o projeto seja concluído, que diz que estão fazendo um projeto ali para fazer uma coisa que tem no plano de governo da prefeita. Então, o vereador mora naquela rua. Às vezes, até a pessoa da rua foi perguntando, o vereador não está se preocupando, às vezes procura, tem outro vereador até para falar. Mas a gente que mora na rua, a gente sente, a gente anda de cabeça baixa. Às vezes, quando eu vejo o vereador Marcelo chegar aqui na tribuna e dizer que mora num bairro, pediu uma máquina e até hoje a máquina não foi lá. Então, o vereador Zé é a mesma situação, como diversos vereadores têm aqui nesta casa. A gente perde as coisas. Agora, eu não tenho nem a caneta e nem o papel em mão. Porque se tivesse minha mão, a fonte da rua já estava pronta, porque aquilo ali é um ponto de honra minha. Que eu nasci no Caminho da Fonte, me criei no Caminho da Fonte, me casei no Caminho da Fonte, tenho uma casa no Caminho da Fonte, meus irmãos, tudo mora no Caminho da Fonte. É uma questão de honra. Aquilo ali pronto, que eu tenho certeza que eu vou gritar também a mesma coisa e dizer que estou alegre, porque uma coisa que eu vi em vez de criança, conclui do trabalho. Então, eu tenho muita preocupação com essas coisas, entendeu? Quando eu vejo aqui, tirar aqui o meu chapéu para a prefeita Tânio Oxida, que hoje está inaugurando o posto de saúde. Quando você vê na campanha dela, eu subi em palanque e dizer, prefeita que está aí presente, pode terminar a obra. Que na hora de inaugurar, eu vou ter coragem de dizer que foi a senhora que iniciou. Então, prefeita Tânio Oxida, só até de parabéns. Lembro-se, uma outra pegadinha, Marcelo, quando se fala de saúde. Uma eleição que eu disputei junto com Tânio Oxida, ela estava vendo uma pesquisa aqui em Conceição do Jacope, e jogaram pimenta no olho dela. Não sei se vocês lembram disso. No último comício nosso, ela foi parar dentro de um hospital. E aí eu fui lá ver a situação que ela estava. Ela estava em pé, esperando o atendimento. E o médico estava de boa lá, atendendo como queria. E o pessoal tudo para os olhos. Aí eu perguntei, prefeita, a senhora vai dar eleição, Tânio Oxida? Ela disse, por que, Oséias? Eu digo, por que Deus mandou a senhora vir aqui para ele ir ao seu hospital, ver o que é que um pobre sofre. E ela me disse a mim, Oséias, você está me falando a verdade. Quando eu vejo hoje, ela inaugurando um postinho no João Paulo, e eu dou a dizer que ficou sem terminar, eu fico muito feliz. porque ela está sendo sincera e disse em talonque que ia inaugurar uma obra, qualquer uma obra que a ex-prefeita deixasse, ela fazia questão de chegar no local que ela iniciou, não terminou, e ela terminou. Isso é muito bonito para a concessão do IAPIP. Senhores vereadores, vejam se não está certa essa palavra que eu estou falando. porque diversos prefeitos, quando um larga uma obra lá, não termina, eles largam de mão. E hoje, o João Paulo está de parabéns, que está recebendo lá o posto mais equipado, e outros eram também que diversos vereadores cobraram aqui, não só o vereador Oséio, que pôs uma indicação para terminar com todos os apoios de vocês. Não foi Oséio só, foram todos os vereadores com a indicação por como o que o que foi feito, e tem no plano de governo da prefeita, porque a irresponsabilidade foi muito grande o corte, e ele ficasse sem posto na época, porque o posto estava funcionando, antes de entregar o cargo para a prefeita, foi para o zero. Entregaram uma casa que estava alugada, e ficou a situação do povo lá, sem posto, e sem nada, sem a transição de mandato. Então, isso é que a gente, eu falo, a gente está aqui, nós vereadores, nós estamos aqui para elogiar, e falar a verdade, a gente não pode estar encobrindo nada não, a gente tem que falar a realidade. Quando se fala, audiência pública aqui no nosso município, estive presente, todo o meu apoio, como todos os vereadores estavam aqui presentes, mas tive a coragem de representar vocês, todos os vereadores, inclusive, no instante, recebi o áudio ali do ministro, cobrando a respeito da indicação, não sei quem foi que fez as indicações das passarelas do município, e ele cobrando e dizendo, estou falando com o presidente da república, porque o vereador me entregou lá em Conceição do Jacuípe, as passarelas do, da Vila Esperança, do Beró, da Vota e a do Picado, mas isso também não vou usar só, porque o apoio de vocês, vereadores, nós somos os três melhores, que nós se elegemos, então, tudo que acontecer aqui nesta casa, senhoras e vereadores, que todos os vereadores participam com, pode ser situação e oposição, que eu sei que o pessoal da oposição que é o melhor para a Conceição do Jacuípe, eles nunca contam, nada contra, porque as indicações, vem a indicação de Ligir, vem a indicação de Marcelo, nós votamos também junto, eu voto, por quê? Eles não estão pedindo nada para eles, o que o João Dias pediu aí nesta audiência pública, ele não está pedindo nada para ele, não, ele está pedindo para o povo, ele está vendo o sofrimento, como eu fui até lá, até o ministro, que a gente sabe, o sofrimento, as mortes que vêm acontecendo em nosso Conceição do Jacuípe, a vereadora que entrou com a indicação hoje, falando sobre as mulheres de Conceição do Jacuípe, pedindo para a atenção, a vereadora Véssica, que é de parabéns, vereadora, o PT, vereadora, que a senhora não está pedindo para a senhora, não, vereadora, é só pedindo para o povo, então os vereadores, tudo que tem daqui não é para eles, não é para o povo, tudo que um prefeito faz no município, não é para ela, é para o povo, então está mostrando ao povo, que o dinheiro do povo está gastando com o povo.